Guitarras em Cristo, a psicodelia católica de Silvio Brito. Texto escrito e lido por João Boaventura. Nascido em Três Pontas, Minas Gerais, sua família logo se mudaria para a icônica cidade de Varginha, mundialmente conhecida por ser o cenário do clássico incidente ufológico dos anos 90. Logo ele começaria sua vida de cantor. Na verdade eu comecei cantando em casa, na igreja também, que eu era coroinha, participava daquelas coroações do Sagrado Coração, Coração de Nossa Senhora, e naquelas procissões todas eu sempre cantava música religiosa. Em 1958 ele inicia sua carreira profissional cantando no Rádio Clube de Varginha, no programa Petizada Alegre. Até que eu era muito fã do Ivan Cury também, dos cantores da época, Mário Lanza, Roscelito, Brenda Lee, os cantores que faziam sucesso na época, né? Pou Anca, Miguel Aceses Merri, enfim, Cone France. Então eu cantava música de todo mundo, imitava eles. Comecei com seis anos a cantar na rádio, levado pelo padre Honório Link, que percebeu que eu gostava muito de cantar. e ele iniciou um programa na rádio, um programa de crianças, né? Programa infantil, e me convidou para cantar. Eu fui o primeiro a cantar nesse programa e nunca mais parei de cantar. Fui campeão do programa três anos seguidos. No final do ano tinha um concurso para ver quem tinha mais público, que eu ganhei três anos seguidos. E nunca mais parei de cantar. O início da década de 60 foi um momento profícuo para a difusão do rock no Brasil, e Silvio não ficou de fora dessa onda. Foi o primeiro indivíduo a possuir uma guitarra elétrica em Varginha, configurando-o como o primeiro alien da cidade. A primeira guitarra que foi em Varginha foi a minha, né? Todo mundo queria conhecer, saber como era a guitarra. Então, tem várias histórias dessa época, né? É nesse ambiente de música jovem que surge o seu primeiro trabalho de grupo, Silvio Brito e os Apaches. Atuando como banda de show e de baile, os Apaches gravaram em 68, pela Bemol, o seu primeiro long play, cujo título é o mesmo de uma composição de Silvio que já traz uma referência bíblica no nome, o décimo primeiro mandamento. A capa estampa duas fotos. A de cima são eles em uma pose extravagante no estúdio, que passa a ideia de um grupo anárquico, enquanto a de baixo mostra o mesmo grupo na sala de mixagem, com os seus integrantes um pouco mais comportados. Essa capa automaticamente me lembra daquele ponto relativo à ambiguidade presente na figura de Silvio e reforça sua imagem de louco e de santo. Botando em perspectiva, essa capa foge um pouco do layout tradicional da época e também se afasta da estética vigente do Todos Aglomerados Olhando Seriamente Pra Câmera, cristalizada em figuras como Beatles e Rolling Stones, por exemplo. Na entrevista, Silvio classifica o repertório desse disco como música popular, o que faz bastante sentido, afinal a maioria das canções eram sucessos da época. Mas o repertório também inclui suas composições Décimo Primeiro Mandamento e Sonho de Amor. Nesse registro, além de guitarra, Silvio também toca órgão e mostra que já compunha desde muito antes de seus trabalhos puramente católicos. É, paralelo às músicas que eu cantava, sempre cantei músicas religiosas também, né? Por exemplo, o Santa Lutia, né? Essas músicas também que tinham conteúdo religioso, né? Os Apaches eram uma banda de show e de baile. Nós gravamos o primeiro disco em Belo Horizonte só de músicas populares E depois, quando eu fui para a Edições Paulinas trabalhar como arranjador, compositor também, eu levava a banda para gravar comigo. Toda vez que ia gravar em São Paulo, eu levava a banda para gravarem comigo. A partir daí, Silvio começa a se projetar como compositor no cenário nacional. Ao receber interpretações de Ronivon, Vanuzi e Antônio Marcos, seu nome começa a circular nesse reduto de artistas provenientes da música jovem romântica, levemente deslocados do núcleo principal da jovem guarda. Ainda no fim dos anos 60, o Padre Zezinho aparece no cenário nacional com sua inovadora abordagem da palavra de Cristo na forma de música e teatro. Sua formidável habilidade de comunicação o projeta rapidamente como expoente da evangelização do público jovem. Afinal, ele tinha menos de 30 anos em 1970, idade em que até hoje a sociedade pode considerar como jovem para um padre. Acontece que ele havia sido ordenado quatro anos antes nos Estados Unidos e de pronto começa a utilizar essa plataforma multicultural dentro da igreja. Já a carreira fonográfica de Padre Zezinho se inicia em 69, no compacto Canção da Amizade com o acompanhamento do conjunto Sidney Singers, outro grupo bastante importante dentro da gravadora. Nesse compacto destaca o arranjo da faixa Você é meu irmão, com um clavinete pesado guiando o riff principal. Depois de iniciar na música, o Padre Zezinho produziu uma série de gravações de seus textos com sonoplastias, gerando um material de difusão da filosofia católica aplicado ao contexto moderno da época. O sucesso não demorou a vir. Seus discos começaram a receber edições em outros países da América e da Europa, inclusive com o Padre Zezinho cantando em cinco idiomas. Por isso, ele abre a década de 70 viajando o Brasil e o mundo espalhando a mensagem de Cristo, sempre focado em atrair um público jovem, que certamente era crucial para a panutenção de fiéis da igreja. No mundo de guerra fria, ditaduras, gabusos de poder e reivindicações dos direitos humanos, a tendência de asceticismo ganhava cada vez mais força dentro dos núcleos de adolescentes e adultos. Na esteira de seus lançamentos, Padre Zezinho apresenta um compacto crucial nesse seu início de carreira. Ele se uniu ao conjunto pop The Maskers, grupo que aparece em alguns singles da segunda metade dos anos 60, fazendo versões de sucesso do mundo jovem e figurando como banda de apoio de outros artistas, mas que até que não tinha nenhuma ligação prévia com a igreja. Inclusive, o único compacto que traz na capa uma foto do grupo mostra quatro rapazes encapuzados transbordando rebeldia. Essa fusão inusitada gerou o que pode ser um dos registros mais doidos feito pelas paulinas, o compacto prece universal. Nele, a canção Ação de Graças tem um arranjo totalmente psicodélico, com guitarra solando logo na abertura, posteriormente dando espaço para um órgão hipnótico bem característico do fim dos anos 60. Doideira total! O disquinho todo é ótimo e super recomendado para quem gosta de psicoderia e outras maluquices que só o nosso Brasil consegue provar. É nesse contexto que, em uma de suas viagens, Varginha se torna novamente o cenário dessa história. Na sua passagem por lá, conheceu Silvio Brito e desse encontro surgiu a mais interessante parceria da música de evangelização no Brasil. E o Padre Zezinho foi fazer uma palestra em Varginha num encontro de Emmaus e eu estava trabalhando nesse encontro, eu que estava tocando violão. E o Padre Valmor, Zucco, que era um vingário da paróquia de Varginha, me apresentou o Padre Zezinho e falou olha, tem um rapaz aqui que compõe muito bem, inclusive ele fez uma missa em ritmo de rock e ele toca todos os domingos, ele toca com a banda dele, ele toca na igreja e lota, porque a juventude toda vai. Você precisa conhecer o trabalho dele, falou para o Padre Zezinho. E o Padre Zezinho também tinha começado a carreira dele muito pouco tempo, né? Chegava, acho que só um disco ou dois, não me lembro. E aí o Padre Zezinho me conheceu, eu mostrei minhas músicas para ele e ele ficou assim fascinado e me convidou para ir para São Paulo com ele no outro dia. Me conheceu num dia, no outro dia ele me levou para São Paulo no carro. Na viagem, durante a viagem, nós fizemos quatro músicas, né? Fizemos Estou Pensando em Deus, é muito prazer de Jesus Cristo. Eu sei que foram quatro músicas que nós fizemos durante a viagem. E assim, era uma energia danada, um entusiasmo, né? Ele muito entusiasmado, de me conhecer, também entusiasmado pela oportunidade que ele estava me dando de levar para eu trabalhar nas Paulinas como cantor, compositor e arranjador, né? Então foi assim, uma época muito bonita que realmente deu muitos frutos, né? Desde esse encontro, a carreira de ambos seria profundamente transformada. O compacto Muito Prazer Jesus Cristo foi lançado no início dos anos 70 e reflete a ousadia na entrada de Silvio Brito e os Apaches para o cast das edições paulinas. O texto na contracapa dá conta de ilustrar o entusiasmo do Padre Zezinho, descrito por Silvio na entrevista, o que reforça o ideário de atrair o público jovem, função principal do padre nessa época. Abre aspas. Tenho encontrado muitos profetas jovens no meu caminho. Meu jovem amigo Silvio Brito, ou Silvinho, como é conhecido entre os jovens de Varginha e do sul de Minas, é um deles. É um profeta de guitarra e coração inseridos no Cristo e sua mensagem. Achei que um jovem que domina dez instrumentos, compõe e procura viver o que anda cantando, devia receber um púlpito. Trouxe-o para vocês. É uma forma de dizer que acreditamos na igreja jovem, que nos procura e nos diz coisas lindas como os jovens sabem dizer. Um obrigado aos encontros de juventude e à comunidade de Varginha, Minas Gerais, que acreditaram no Silvinho e no Lu emprestaram. Ao soltar a agulha no compacto, você certamente será impactado com a sonoridade da faixa que soa. Estou de volta a um funk com todos os elementos necessários para caracterizá-lo. A bateria explosiva é um prelúdio do frenesi de novidades que esse compacto traz, apresentando ao público nacional uma abordagem totalmente diferente desse tipo de som. É importante lembrar que as edições paulinas tinham uma boa malha de distribuição de seus produtos. Até hoje é possível encontrar lojas desse grupo espalhadas pelo Brasil inteiro, algumas, inclusive, no mesmo endereço que aparecem nas capas da época. Então fica claro que a Paulinas também representava um avanço na carreira de Silvio Brito, uma vez que foi a partir dela que ele se projeta, não mais como um artista regional, mas como um artista nacional, chancelado pelo Padre Zezinho. Outro item relevante para a difusão das ideias promovidas nas gravações das paulinas é que quase todos, se não todos esses compactos, vinham com as cifras acompanhadas de partituras das melodias vocais e suas respectivas letras. Em alguns deles, encontramos até um anexo com um texto sobre como utilizar o compacto para encenação, liturgia ou radiofonização, incluindo um programa a ser seguido. Rastreando seus compactos, outro que não pode passar de fora dessa análise é um intitulado Eu Sei Que Não Vou Só. Com uma foto que remete à juventude novamente, esse é o primeiro compacto onde temos o Padre Zezinho, Silvio Brito e os Apaches no mesmo disco. Obviamente, essa fusão também não deixaria a desejar e a canção que dá no meu disco é absurda. Nos mesmos moldes de Estou De Volta, mas com um fãs endiabrado. O groove dessa faixa me faz lembrar que todo o movimento de incorporação de elementos do funk e do solo no Brasil foi projetado por personagens ligados à Javanguarda. Esse movimento era bastante comum dentro do ambiente da música popular, mas dentro das igrejas era praticamente inconcebível. Ou seja, é da natureza de Silvio Brito transitar pelo mundo do groove e pelo mundo da igreja e por isso a sua responsabilidade nessa tão peculiar fusão. O grupo liderado por Silvio ainda gravou outros compactos e participou dos dois primeiros discos de canções do Padre Zezinho. Em 1972, no primeiro LP Estou Pensando em Deus, o Padre Niu e seus melhores arranjadores, Sidney, Vilma Camargo e Silvio Brito. Aqui, mais do que participar de algumas músicas como arranjador, há uma faixa inteira interpretada pelos apaches. Aleluia é uma composição super psicodélica com ênfase na guitarra distorcida e na letra de glorificação. Outras maravilhosas canções psicodélicas que você pode ouvir nesse disco são Esperando a Condução e Se Eu Não Te Encontrar. Ouve lá. Um vídeo do canal oficial de Silvio Brito intitulado apenas como Silvio Brito e Padre Zezinho é uma ótima fonte de informação. Em aproximadamente 19 minutos ambos relembram fatos antigos entre uma canção e outra. Interpretadas de forma intimista o ponto alto do registro é o dueto de Silvio com cantos de passarinhos assoviados pelo padre. Sobre a importância do encontro dos dois Zezinho lembra em determinado momento. Pois é. Tudo começou com um disquinho canção para meu Deus que você veio fazer os arranjos você tinha 19 anos. É, por aí. E era um cantor de banda e eu decidi esse menino tem pinta para maestro e você foi o maestro do meu disco. Meus primeiros dois discos você trabalhou como maestro. Lancei o maestro jovem aos 19 anos de idade e deu certo. Deu certo. Na verdade você foi meu padrinho, né? Foi, foi. Foi o primeiro padrinho. Foi a primeira pessoa que me abriu o caminho que me deu a primeira grande oportunidade de poder vir para São Paulo de poder trabalhar de poder mostrar o meu as minhas músicas, né? A minha arte, né? O meu objetivo de vida. Isso é nossa. Deus me deu essa graça de me preocupar que o jovem fosse protagonista que ele aparecesse e que ele tivesse seu caminho próprio seu disco e desde aquele tempo você faz parte dos mais de 50 jovens que de um modo ou de outro eu ajudei a caminhar na vida e eu me sinto muito honrado de introduzir este trabalho do Silvio Brito. Me sinto muito honrado de saber que ele continua o mesmo cantando as suas ironias cantando as suas alegrias cantando a palavra de Deus como o pessoal feliz que ele é. É muito, muito bom trabalhar com você Silvio Brito. O tempo passou os cabelos se foram e a gente continuou o mesmo. A possibilidade de gravar um LP nos anos 70 era bastante restrita para a maioria dos artistas apesar da indústria fonográfica brasileira estar em pleno vapor. O caminho tradicional portanto era que um artista normalmente lançava uma série de compactos para sondar seu poder de vendagem até chegar ao long play. Nas Paulinas não foi diferente e devido ao sucesso dos compactos Silvio Brito os apachos lançam no ano de 73 o primeiro álbum totalmente católico por Um Amor Maior. Ao citar o álbum Silvio aponta o nome da irmã Maria Nogueira como a principal força incentivadora desse projeto. e a irmã Maria Nogueira foi fundamental porque ela acreditou e me ajudou demais eu sou muito grato a ela sabe todos eu gravei muitos discos nas Paulinas é uma pena que as Paulinas não relançaram esses discos tanto da época dos CDs como da época dos LPs e compactos mas tudo foi um trabalho da irmã Maria Nogueira sabe ela é uma pessoa que lançou muita gente. O disco captura um momento maravilhoso da carreira de Silvio Brito é notável o seu avanço como artista compositor e arranjador a banda toda está bem entrosada e chega em timbres muito interessantes em Por Um Amor Maior você ouvirá canções cheias de psicodelia e sunshine pop mas tudo com aprovação eclesiástica. Apesar de o disco todo ser ótimo para quem gosta dos gêneros citados há dois destaques no finzinho do LP a penúltima canção Fonte do Amor é o ponto mais alto do álbum sem sombra de dúvidas uma introdução lenta e melodiosa confunde quem ouve afinal ninguém espera que essa mesma música se transforme em um dos fãs mais brabos do Brasil inteiro. Essa Fonte do Amor é uma música que eu também gosto muito ela é renovadora ela é assim ela foi uma revolução na época como música religiosa e o estilo o arranjo então mas foi assim eu nem sei te explicar mas foi assim uma inspiração mesmo que eu considero divina. A canção é tão genial que chamou a atenção do DJ e beatmaker Madlib desde que ele incluiu a faixa em sua mixtape de música brasileira muitos colecionadores e pesquisadores ficaram doidos para descobrir que som era aquele mas a mix não acreditava nenhuma canção os títulos são estados brasileiros a faixa estava em Salvador vou abrir aqui um pequeno parênteses para contar uma história pessoal eu fui um desses doidos que correu atrás de descobrir que música era aquela e se até hoje a internet não deu conta de providenciar metade da produção cultural da humanidade descobrir aquela canção alguns anos atrás não foi nada fácil lembro que havia um post num desses fóruns da rede mundial de computadores que continha o áudio da mix na parte exata da canção que eu também procurava o nome do post Senhor era seguido de um pequeno texto em inglês cujo o autor parecia implorar o conhecimento da música apesar disso eu já havia reconhecido o timbre da voz de Silvio Brito na gravação do Madlib mas lá a velocidade e afinação foram levemente alteradas no pitch além de outros efeitos e samples adicionados posteriormente portanto eu pensei que pudesse ser um outro cantor com timbre parecido certa feita encontrei o disco por um amor maior e comprei ao chegar em casa passeei pelos primeiros segundos de cada faixa a estética era parecida com a que eu procurava mas nenhuma das canções lembrava aquele funk cabuloso um misto de sentimentos se instalou era um disco legal de rock católico mas não era o que eu e meio mundo estava procurando resolvi ouvir o disco completo para realmente curtir foi isso o lado A e perto de acabar o lado B ao finalizar a introdução da faixa B5 ouço o que eu sempre achei ser o início da canção era ela a bateria o vocal psicodélico e a gravação tosca eram precisamente da música fonte do amor e assim como o refrão antecipa fui tomado de uma felicidade única na mesma semana postei a canção no canal do Brasil em sound no youtube e até hoje ela é consolidada como um dos vídeos com mais visualizações de todo acervo por lá fim do parênteses outro ponto importante de ressaltar desse LP é justamente essa gravação tosca Silvio também achou relevante falar disso quando o assunto foi esse álbum é uma pena que a qualidade do som a pessoa que ouve tem que levar em consideração o som porque era gravado em dois canais imagina toda aquela instrumentação tudo gravado em dois canais era um trabalho que dava vocês não imaginam tinha que gravar e ir regravando toda hora porém no meu entendimento e gosto pessoal é justamente nesse aspecto que mora uma das grandes virtudes do sucesso desse funk por aí esse som bruto evidencia a característica humana dentro da produção musical o erro discreto a leve desafinada a batida imperfeita tudo isso da vida ao som reforça a ideia de captar um momento único e que não pode ser repetido da mesma maneira nem que se queira não bastasse a fonte do amor a última música do disco é outro petardo psicodélico meditação reserva para esse ponto crucial de um álbum que é o seu encerramento uma trilha sonora para alcançar um nirvana durante a sua oração ou meditação sério os apaches não perdem nada para o Pink Floyd nessa faixa e por muito tempo eles passaram sem nem ser citados como um dos mais importantes grupos psicodélicos do Brasil Silvio segue algum tempo trabalhando nas Paulinas mas logo viaja aos Estados Unidos onde mora por três meses esse período afasta um pouco da produção e divulgação católica mas é preciso lembrar e resaltar a versatilidade intrínseca a Silvio Brito ele que sempre se projetou como um artista popular agora era um artista de renome mas ainda vinculado ao contexto da igreja sobre a viagem Silvio diz Bom, em relação a minha viagem aos Estados Unidos foi muito importante porque apesar de eu não ter trabalhado lá como profissional ter dado algumas canjas em casas noturnas onde o pessoal aliás casas brasileiras né e os americanos queriam conhecer um pouco da Balsanove eu tocava algumas Balsanove para ele algumas músicas de sucesso no Brasil mas o mais importante da minha ida para os Estados Unidos foi a experiência que eu ganhei lá eu aprendi muito aprendi demais e usei tudo aqui quando eu voltei para o Brasil e logo em seguida eu já comecei a fazer sucesso com o Tá Todo Mundo Louco que foi meu primeiro sucesso nacional e olha eu aprendi tanto sabe posicionamento de palco maneira de comunicar dança as danças que eu usei foram muito gestos tudo inspirados nos shows que eu assistia lá aquela aquela dança do James Brown jogar o microfone abrir as pernas fechar aquilo tudo era eu tinha aprendido lá né foi muito importante porque eu assisti grandes shows grandes espetáculos lá e que me ensinaram muito como o próprio Silvio contou Voltando ao Brasil ele faz de Tá Todo Mundo Louco um sucesso nacional pela gravadora Chanteclair nessa época Raul Seixas era um dos líderes de venda da Philips o que também pressiona comercialmente a gravadora Chanteclair a vender Silvio como o aspas Raul do seu cast muita gente não entendeu e ele é novamente taxado de louco apesar disso o compacto que incluiu seu primeiro sucesso também traz uma composição que remete a mensagem de Jesus quase dois mil anos depois traça um paralelo entre os detratores de Cristo e a sociedade moderna a usada abordagem caiu na malha fina da censura especificamente na parte ninguém tem o direito de matar ou morrer por uma fronteira onde lê-se fronteira lia-se bandeira Silvio se esgueirou nas palavras e fez a canção chegar ao público na consciência de quem sabe que sua mensagem é importante junto à sociedade embora algumas pessoas não entendessem a mudança de proposta de Silvio Brito talvez a mais importante delas entendeu na mesma conversa junto a Silvio na Rede Vida o Padre Zezinho diz depois vieram as suas canções irônicas você tinha uma ironia tremenda com todo mundo louco oba todo mundo louco oba o pessoal perguntava como é o Silvio não é mais católico? eu estava cantando com você eu falei não ele está cantando uma coisa séria ele está dizendo que o mundo está pirado mesmo ele está com ironia dizendo coisas que tem que ser ditas ele está fazendo política e política séria chamando atenção para os desequilíbrios da humanidade isso também é evangélico então o pessoal achava que nós tínhamos que sair por aí só cantando amar como Jesus amou aí você começou a fazer essas canções de cunho político e de ironia e eu comecei a fazer também canções políticas a censura interferiu proibiu alguns dos nossos discos e canções e depois com a abertura a gente voltou a fazer o outro trabalho depois de estar todo mundo louco Silvio consegue projetar cada vez mais seu nome no cenário popular brasileiro seus próximos sucessos ressaltam seu ecletismo pungente como o bom brasileiro que é ele valoriza a canção sertaneja romântica espiritual e roqueira Silvio Brito é a síntese de uma geração que buscou transmitir mensagens importantes através da metáfora e da ironia utilizando como meio propagador dessas mensagens a música brasileira e talvez seja aí mesmo que more a receita do seu sucesso no Brasil de louco e de santo todo mundo tem um pouco não 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 Legenda Adriana Zanotto